Então, a gente... Saudade de mim? Eu não. Eu acabei de te ver, não deu nem tempo de ter saudade. Como é que... Tá vendo, gente, como professor não amo seus alunos? Não, é isso aí. Então vamos lá, a hora que já tá avançada. Nós vamos falar sobre os hebreus, fenícios e peças. Eu já passei o questionário no YouTube. Eu botei o link lá no grupo do WhatsApp. E eu peguei... Eu tirei o dia só pra fazer esse questionário. Eu também, tirei a tarde toda. Tirei a tarde toda. Certo. Não esquece de postar lá no Google. Já postei. Muito bem. Eu vou postar tudo. Professor, você ouviu que eu postei as coisas ontem? Vi, mas ainda tá pouca. Tem muita coisa pra postar. Eu sei, eu vou postar o resto das coisas. Pronto. Pronto. Aí, lembrar que nós temos... Que vocês vão estudar pra... Eu vou... Durante a semana eu vou dizer pra vocês o que é... O que é que a gente vai ter que fazer... O que é que a gente vai ter que fazer pra... Quais são as perguntas que vocês vão fazer pra pegar aí... Eu vou dar pra vocês as questões de 20 questões. Aí, eu vou escolher de todos os questionários, vou escolher 20 pra você estudar. Viu? Certo? Eita. Geografia vai sair amanhã. Geografia vai sair amanhã. Viu? O que é que eu já fiz? Mas eu faço o que? Eu mando hoje, já é. De que? De educação física. Pode mandar. Viu? Certo? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Como é que tá ligando pra mim? Oi, professor. Oxe, o nono já foi, não? Peraí, peraí, então. Ai, meu Deus. É, faltou o nono, professor. Ia desaventar. Desculpa, vamos mandar agora, viu? Tchau. Pronto. Eita, faltou o link do nono. Pronto, todo mundo aí, tudo certo? Cadê vocês? Cadê vocês? Muito aqui. Ô, professor. Tá, né? Vamos aí, então. Aí, olha. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Chegou mais ninguém. Ok? Deixa eu ver. João Hóstio tá meio adoentado. E ele vai, vai ver pelo vídeo, né? Aí, vamos lá aqui. Só um minutinho. Deixa eu me organizar aqui, que ainda falta botar o professor aqui na aula. Então, vocês já ouviram falar dos hebreus, dos persas? Já. Sim. Já? Sim. Então, vocês já ouviram falar dos judeus, essas coisas, Jesus? Sim, professor. Então, aí, esses povos a gente vai estudar agora, tá certo? Deixa eu ver se minha câmera tá ligada, tá? Aí, vamos estudar esses povos agora, tá certo? É um povo interessante, porque muita cultura dele, a gente adquiriu. Porque nossa sociedade, ela vai, assim, ser influenciada pelos hebreus. Viu? Então, nós vamos aqui ver... É só um instante, porque faltava... Aí, olha, esse povo, os hebreus, eles são bem, assim, a gente... A gente estuda ele sempre, né? Aí, a gente vai, cada dia mais, vendo mais detalhes dele. Quando você chegar no ensino médio, aí vocês vão pegar e vão ver esse tipo de povo bem mais aprofundado do que a gente tá vendo, vai ver aqui agora. A gente vai ver, mas lá no ensino médio eles vão aprofundar mais. Então, olha, nós vamos ver três povos. Os hebreus, os fenícios e os persas. Nós, vocês já viram o filme que tinha... Deixa eu ver aqui... Esqueci o nome do filme. É que tinha uma ampulheta mágica de negócio do tempo e ele voltava no tempo e tal. Invasão, peça, eram peças e tal. Então, fala justamente dessa cultura aqui. Quem é que tá chegando uma hora dessa, hein? Na hora que eu vou começar aqui a explicar. Chegou alguém? Chegou não. Pronto. Aí, vamos aqui, então. Continuando. Aí, vamos aqui. Ó. Aqui nós temos uma fortaleza de Massada, a sudeste de Israel, na região da Antiga Judéia. Aí, aqui, ó, vocês veem os arqueólogos. Eles vão descobrindo essas... Eles vão descobrindo essas antigas construções, através de escavações, para saber o que é que acontece... O que é que acontecia naquela região. Então, aqui, ó, várias escavações aqui, ó. Esse aqui é uma fortaleza. Olha só, acho que a arqueologia é tão legal. Muito bom, também gosto. Aí, de onde se originaram os semitas? Os semitas se originaram na Península Arábica. E se espalharam pelo norte da África e toda a região do Oriente Médio. Então, são três civilizações que vamos estudar aqui. É pra copiar isso, pessoal? Isso aí já tá no vídeo que eu passei. Eu acho que você já tem copiado. Você não copiou, não? Isso tá no vídeo, pessoal. No YouTube, não foi? Hã? No vídeo YouTube, não foi? Uhum. Ah, entendi. Já assisti, já. Uhum. Então, o povo semítico, que são os hebreus, e o índio europeu. O índio europeu, eles são originários ali das proximidades do Mar Negro e do Mar Cáspio. E depois, migraram para a Europa, a Índia e o Planalto do Irã. Certo? As principais línguas faladas na Europa e na América é de origem indo-europeia. Então, nós vamos ver o que é que eles deixaram aqui de valiosos, o legado deles em relação à humanidade, à língua, aos costumes, à religião. Eles formaram um grande império após a conquista de diversos povos da região. E os fenícios criaram um sistema de escrita, chamada Cuneiforme, que se transformou no alfabeto que hoje nós utilizamos. Então, e os hebreus vão desenvolver uma religião monoteísta. Aí, vamos aqui para a linha do tempo. A linha do tempo diz que em 2000, apareceram os fenícios, 2500 antes de Cristo. Existe a hegemonia dos bíblos. No ano de 2000 antes de Cristo, apareceu os cananeus e os hebreus na Palestina. Aí, aparece também os índio europeus no Planalto do Irã. A hegemonia de Sidon, a hegemonia de Tiro, que são cidades importantes. O cisma de Israel e Judá, ou seja, a separação. Tem muito a ver com o que está na bíblia também. O cativeiro da Babilônia, a conquista da Babilônia, as guerras médicas. Legal. O Império Persa é conquistado por Alexandre Magno e a dominação romana, né? Em 70 depois de Cristo. Aí, aqui, ó. Nós temos os semitas, os hebreus, fenícios. Certo? Nessa parte aqui, ó. O Mar Vermelho. Certo? Os persas estão aqui. Aí, tem os índios europeus, que eles vão para a Europa. E da Europa chega aqui, na América, né? Vocês sabem muito bem. Os povos bálticos, germânicos, celtas, italiotas, eslavos, ilídeos, aqueus, tráceos, erígneos, certo? Os armênios, os iranianos, os indo-arianos, os mitanos e os medos, os persas, acádios, assírios, fenícios, hebreus e tudo mais. Ok? Vamos lá. Falando sobre a Palestina e seus habitantes. Eles eram povos nômades da Mesopotâmia e vão ocupar a Palestina, por volta do ano de 2000 a.C. A Palestina é uma faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. Por aqui, ó. Certo? Quem é que tá falando comigo? Peraí, viu? Que grupo é esse aí, hein? Que grupo é esse? Oi, professor. Que grupo? Que grupo é esse? Eu achei que a BTV. Deus do céu, eu também. Menina, do nada brotou isso. Não fui eu não, professor. Eu que não fui. Vou tentar sair. Eu também não. Aqui, sai. Como é, professor? Saindo todo mundo. Eu saí. Que grupo, professor? Esse grupo que fizeram aí. Pode sair, todo mundo. Eu não tô. Nem eu, professor. Eu tava, mas eu já saí e já apaguei. Antônia, eu saí. Eu já saí, já saí. Certo. Eu também já saí. Eu saí já? Eu não entrei nesse vídeo. Deixa ele tá inventando moda, viu? Vamos fazer as coisinhas certinhas. Só tem um grupo da escola. Ah, tá. Eu vi quem foi que criou. Quem foi que criou? Eu não vou falar, não. É, também é melhor não falar. Vamos ficar tranquilos. Fazer as coisas certas, viu? Vamos fazer as coisas... Podemos continuar, professor. Então, pessoal. Nós temos aqui a... Os hebreus. Os hebreus moravam aqui, né? Nessa região aqui, que eu falei pra vocês. Essa região aqui, eles vão estar o tempo todinho ali, fazendo com que o desenvolvimento... Vamos ver aqui. Pronto, deixa eu ver. Deixa eu só falar aqui com a diretora. Uh-huh. 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 Certo Deixa eu ver aqui Depois eu vejo Pronto Aí vamos aqui Eu não vou estar mais olhando pelo WhatsApp Senão ficam sem aula Aí olha, os hebreus Aí essa região aqui É uma região muito fértil Certo? É a região mais fértil De todo esse conjunto aqui O vale do Rio Jordão Já ouviram falar no Rio Jordão, né? Onde Jesus se batizou Pronto, o restante do território É formado por montanhas de solo Mas pobre e seco Então aqui, ó Nós temos o vale do Jordão Então nós temos aqui O deserto Arábia, Palestina, Fenícia E tudo mais A organização social dos hebreus Eles Se organizavam em tribos independentes Cada um chefiada por um patriarca Depois eles viviam em disputas Com outros povos da região Para se consolidar naquela região As tribos terminaram se unindo Em torno de um rei E aí começou a monarquia Entre os hebreus Certo? O rei Que o primeiro rei foi Saul Todo mundo já deve ter ouvido falar O rei foi Saul Que depois dele foi o rei Davi Aí o rei Suas famílias Os proprietários de terra Chefes guerreiros Sacerdotes Burocratas Comerciantes Camponeses Pastores e escravos Eles faziam parte da sociedade Da organização da sociedade Mas o governo Da monarquia O rei Exigia O cumprimento do serviço militar Obrigatório E o pagamento de tributos E trabalhos obrigatórios também Viu? Então aqui nós temos uma pirâmide Essa pirâmide de como estava a sociedade hebraica A sociedade dos hebreus Tinha um rei Proprietário de terra Chefe, guerreiros, sacerdotes Burocratas, comerciantes Camponeses, pastores e escravos O que é que eles praticavam? Eles praticavam o pastoreio Era a principal atividade econômica deles Ou seja, de ovelhas Cabras, camelos Essas coisas assim Eles cultivavam também cereais Na agricultura Videiras Que eram pés de uva Figueiras E oliveiras O solo deles era um coletivo A princípio Depois começou a ser individual Mas a princípio eles eram comunistas Eles eram coletivo Comum a tudo Comunista quer dizer que era comum a todos E a produção era dividida entre todos Ou seja Se eu produzisse Feijão Então aquele saco de feijão Todinho ali Que eu tinha Era dividida para todo mundo Isso aí ia ser comunista Viu? Aí é que eles eram Faziam as coisas em comum Aí pouco a pouco A terra passou a se concentrar Nas mãos de uma elite Ou seja Na mão do rei Da elite E a religião A religião Foi um fator importante Na união dos hebreus E o principal elemento Na formação Foi Foi a união Da religião Com o Estado No princípio Os hebreus Que hoje Os hebreus Que acreditam em Deus No Deus Javé E Javé Jeová Também é o nome de Deus Aí eles eram Politeístas Aí eles deixaram De ser Politeístas Adoravam vários Deuses Vocês veem Quando Moisés Está indo Buscar As tábuas Dos Dez mandamentos O que é que eles fazem Quando Moisés Está lá no monte Eles fazem o que? E aí Vocês não sabem não? Qual foi professor A pergunta? Quando Moisés Vai buscar As duas tábuas Dos mandamentos Aí que passa Quarenta dias E quarenta noites Lá no monte É O monte Trovejando O monte Cheio de trovão Relâmpago Tudo mais É O que é que as pessoas Embaixo da montanha Estavam fazendo Eita professor Eu sabia Mas eu esqueci dessa Eles fizeram Um bezerro De ouro Para adorar Ah meu Deus Eles fizeram Um bezerro De ouro Fizeram Vários ídolos Aí quando Moisés Chegou Lembrei É verdade Moisés pegou E ficou Com muita raiva Né E Porque eles Aí depois disso Eles eram Politeístas Né Aí eles Eles começaram A ter Um só Deus Né Que é Deus Jeová Deus Yavé Deus Javé Também Viu Que o nome De Deus É assim O nome De Deus É Yavé É Javé É Jeová Isso aí São os nomes De Deus É do Deus Dos Hebreus Que a gente Como tem A tradição Dos Hebreus Aí a gente Acredita nisso E aí eles Para o cristianismo Para o cristianismo E o islamismo Certo Então Dois Hebreus Surgiu As duas principais Religiões mundiais Que é o cristianismo Que acredita em Jesus E o islamismo Que acredita em Maomé Certo Que é A religião Dos árabes Aí entre os rituais E crenças Dos hebreus Podemos citar A santificação Do sábado Que é o sétimo dia Da criação do mundo A comemoração Da páscoa Que é relembrar A libertação Da escravidão E sua saída Do Egito E o Pentecostes Que é comemora O recebimento Dos dez mandamentos Por Moisés Viu? Então isso aqui Lembre-se que Esse questionário Está no vídeo No Youtube Já faz uma semana A história dos hebreus Segundo a Bíblia A Bíblia É uma valiosa fonte De informações Sobre os hebreus Ela vai descrever Acontecimentos Supostamente Vivenciado Por eles Mas é importante Destacar Que seus textos Foram escritos Entre os séculos VIII e II Ante de Cristo Muito tempo depois De vários fatos Terem sido narrados As histórias Da Bíblia Revelam os hábitos E a realidade Do período Em que foram escritos E reunidos A história hebraica A história dos hebreus Está dividida Em três partes A era dos patriarcas Que quem comandava Eram os patriarcas A era dos juízes E a era dos reis Então vamos falar Sobre cada uma delas A era dos patriarcas O primeiro patriarca Que foi Foi Abraão Todo mundo lembra De Abraão? Lembro O que aconteceu Com o Abraão? Eu lembro dele Não sei o que aconteceu Só isso Ninguém lembra Ô professor Esqueci de novo Você está Está ruim Está faltando As aulas da igreja Da catequese Professor Na minha igreja Não tem aula de igreja não Tem não? Não professor Você era lá na escolinha Mas o professor Ensinava as crianças A desenhar Então quando a pessoa Vai para a igreja Se é católico Vai para a catequese Se vai para o Para os protestantes Os evangélicos Eles vão para a escola dominical Aí olhe E lá se aprende Aprende que Abraão Ele tinha um único filho Prometido por Deus E aí Deus diz Olha vai Sai dessa tua terra aí Vai para a terra que eu te mandei Que é a terra que eu vou te mandar Aí ele foi Chegou lá Ele tem um filho Chamado Isaac Certo? Aí Isaac Deus vai provar A fé de Abraão Pedindo o sacrifício Do seu filho Isaac E Abraão Obedece E Deus diz Que ele Não sacrificasse O filho Isaac Porque Ele Viu que Ele era muito sincero De coração E Isaac Vai ter um filho Que vai ser o neto De De Abraão Que é chamado Jacó Jacó Ele vai se tornar Com o nome de Israel Então esses são os patriarcas Dos hebreus Abraão Isaac E Jacó Já viram falar né? Já é só professor Pronto Então Aí De Jacó Jacó teve Doze filhos E desses doze filhos Cada um Era dono De uma tribo Cada um Era dono De um bairro Como vamos dizer assim Cada um Era dono De uma parte Da região Chamada as doze tribos De Israel Então De Jacó Que foi chamado Israel Ele teve doze filhos E cada filho Tinha uma região Daquele lugar Chamada as Tribos Então cada filho Tinha uma tribo Então os hebreus Abandonaram a Palestina Em direção Ao Egito Por causa De outro povo Chamado Cananeu Certo? E eles lutavam muito Povo vizinho Chamado Cananeu E a maioria Desses hebreus Foi escravizado Pelos egípcios Lembre-se Dos egípcios Os egípcios Aquilo que a gente Estudou Dos faraóis Os hebreus Foram escravizados E daí Vai nascer Moisés Moisés Vai liderar O povo Dos hebreus E vai A ordem de Deus É mandar Sair do Sair do Egito E aí O faraó Não deixa Aí Depois Diz que vai deixar E não deixa E Deus Manda Aquelas Pragas Do Egito Que todo mundo Já escutou Já viu Já viu Aí O que que acontece Acontece que Moisés Sai com o povo Todinho Quando tem a morte Dos primogênitos Dos egípcios Inclusive o filho Do faraó Morre E Deus Manda Moisés Atravessar O mar vermelho Então o mar O mar vermelho Se abre Os hebreus Passam pelo mar vermelho E o faraó Pega Vem atrás Aí Moisés Fecha o mar E os Os O povo de faraó E faraó Morre tudo afogado Viu Certo Aí Nessa viagem Se tem Passa 40 anos No deserto É chamado Êxodo Eles vão Voltar Para a palestina Mas por Duvidar De Deus Eles vão Ficar 40 anos Aí o povo Fica com sede Fica com fome E fica Testando Deus O tempo Todinho Aí Deus Manda Comida Para o povo Deus Manda Água Para o povo E vai Todo mundo Lá Para a palestina Moisés Vai subir No monte Lá E no monte Ele vai É Ele vai receber As duas Tábuas Da lei Da lei Com os dez Mandamentos Viu É os dez Mandamentos Aí O que eram Esses dez Mandamentos Era justamente Era justamente Era justamente As orientações Que Deus Queria Que as pessoas Seguissem Então Nós temos Aí Essas orientações Essas orientações Dada Com as Tábuas Da lei Dos dez Mandamentos Os dez Mandamentos Moisés Sobe lá No monte Fica quarenta Dias E o monte Trovejando Tremendo Tudinho Dando trovão Relâmpago Aí é quando Ele desce Com as Tábuas Das leis Com os Mandamentos Só que O povo Pega Achando que Moisés Tinha morrido Aí faz um Bezerro de ouro E Deus castiga Esse povo Porque Deus Era único Não era para ser Mais politeísta Depois que O povo volta Para a palestina Os hebreus Vão Vão lutar Com os povos Vizinhos Para controlar Aquela região Aí Essas guerras Vão fortalecer Os chefes militares Que são chamados De juízes Esses juízes Vão assumir O poder político E eles que vão Determinar as coisas Eles vão lutar Contra os filisteus Que eram Aquele povo De origem Não semita Que eles Eles eram Bem altos Certo Eles eram Bem altos Eram bem gigantes Aí tem o Tem o O lá O Golias Já ouviu falar De Golias Já O gigante Que vai lutar Contra Davi Aí Nesse pedido Aparece Aparece o Saúl Que ele era um Juiz Que ele era um chefe militar E ele se torna Um rei E aí começa o reino de Israel Então Então Saúl vai dizer Coisas contra A nação Dos hebreus E Davi Fica muito Irado E vai lutar Contra O Gigante Golias E termina Vencendo ele Aí a era Dos reis O rei O rei Saúl Ele fica muito Desgostoso Com o Passar do tempo Ele termina Se matando E quem vai governar Quem vai governar Depois dele É Davi E os hebreus Vão vencer os inimigos E vão reconquistar Canaã Aí o novo rei Ele vai centralizar O poder político Em um estado forte Com um exército permanente E organização burocrática Davi Vai escolher Jerusalém Como a capital De Israel Vai expandir O reino hebreu Conquistar terras Do leste Do rio Jordão E da parte Da Síria Ele foi sucedido Pelo filho Salomão Já ouviram falar Salomão? Já Salomão Ele disse Que não queria Ele disse Que não queria Riqueza Que queria sabedoria Para governar o povo Aí Deus deu Sabedoria E riqueza Para ele Aí o reino hebraico Ele vai ter Vai ficar tranquilo Por um certo tempo Vai se desenvolver O comércio Vai E o reino Vai aumentar Os impostos Que vão ampliar As riquezas Do reino As construções Eram obras Públicas Grandiosas E o principal Obrigar E vai ser Dividido O reino De um lado Vai ter Israel E do outro Vai ter Judá Israel vai ficar Com dez tribos E a capital É Samaria E Judá Vai ficar com duas tribos E a capital É Jerusalém E aí os hebreus Que habitavam Em Judá Ficaram conhecidos Como judeus Certo? Todos eles eram hebreus Mas aí É chamado judeus Aqui tem uma foto De Jerusalém Do ano de 2017 Olha aí Lembrar que essa cúpula Dourada aqui Não é uma igreja Não é um templo Muçulmano Porque aqui Tem as três religiões Os judeus Os cristãos E os muçulmanos Porque os muçulmanos Ainda fazem parte Da cidade Então essa cúpula Aqui dourada É bem bonita De ouro Aí isso aqui É uma mesquita É uma mesquita Dos muçulmanos Viu? Aí ó Divisão E dispersão Dos hebreus Com a divisão Dos reinos De Israel E Judá Os hebreus Vão se tornar Muito vulneráveis E outros povos Vão começar A atacar eles E o principal Povo que ataca E invade Jerusalém É os assírios Então os assírios Eles vão invadir Jerusalém Vão tomar a cidade Porque Ficou muito fraco Esse reino Porque não seguiu O que Deus mandou Aí o reino De Judá Ele Que é o Lembrar que Estava dividido Entre dois Israel e Judá Então primeiro os assírios Tomaram Israel E o reino De Judá Foi dominado Pela Babilônia Que é pelo rei Nabucodonosul Já ouviram falar Do reino Nabucodonosul Sim Nabucodonosul Não Pronto Não Aí o reino Nabucodonosul Ele era O rei Da Babilônia Aí na Babilônia Muitos hebreus Foram levados Foram levados para lá Como escravos Inclusive O Daniel Na cova dos leões Já ouviram falar Daniel na cova dos leões Já ouviram falar De Sadraque Mesaque Abidinego Sim Que eles foram colocados Na fornalha de fogo E confiaram em Deus E Deus livrou eles Pronto Sim senhor Todos eles foram levados Para a Mesopotâmia Sob o comando do rei Nabucodonosul Aí Nabucodonosul Ele fez Um Na No muro No muro de No muro de Da 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 Babilônia Ele levou plantas Do mundo todo Que ficou a coisa Mais bonita do mundo E aí é chamado Jardim Suspensos Da Babilônia Certo? Depois que A Babilônia Estar no auge Né? Tudinho Aí o que é que aconteceu? Invadiram A Pérsia Vai invadir A Babilônia E vai mandar Os judeus de volta Para Jerusalém E aí Depois disso O imperador Romano Tito Vai invadir Jerusalém E é quando Os judeus Se espalham Pelo mundo todo É chamado De diáspora A diáspora É justamente Quando os judeus Se Espalham Pelo mundo todo Quando o império Romano Invade Jerusalém Destrói Jerusalém Completamente Viu? Lembrar Que A Babilônia Ela tem Uma das Sete Maravilhas Do mundo Que são Os jardins Suspensos Da Babilônia Que eram As plantas Que tinha No muro É como Esses muros Das casas Aí eles botaram Só que era grande As fortalezas Aí ele botou As plantas Aí as plantas Caíam assim Desciam Era coisa esplendorosa É uma das Sete Maravilhas Do mundo Antigo Viu? Então Aí a gente Vai ficando Por aqui Porque é Meio dia E a gente Vai continuar Para a próxima Aula Essa aqui Tá bom? Professor E as questões? Questões de que? O senhor disse Que eram essas? São essas aí Que estão no vídeo E elas Elas estão lá No vídeo Do Youtube Estão lá Vai mais de uma semana Já copiei